Olá, está começando agora mais um AgroRecord. É hora de ficar atualizado sobre tudo o que acontece no campo. Nos últimos anos, o IBGE apontou que na agricultura familiar houve um aumento de número de propriedades rurais chefiadas por mulheres. De cada 10 fazendas, 3 já são comandadas pelo sexo feminino. E se engana quem pensa que o trabalho é pesado para elas. Zé Aurélio Mendes. O sítio tem apenas um alqueire e fica na zona rural de Anápolis. O mais interessante é que essa propriedade é comandada por mulheres. Uma das mais animadas é a Maiane. Todos os dias acorda bem cedo e ordenha as 20 vacas em lactação. Um serviço que gosta e que faz muito bem feito. Eu gosto do que eu faço. Eu não acho tão difícil assim, porque a vida inteira é o que eu sei fazer. Para mim é tranquilo. Os 350 litros que tira são comprados na mesma hora pela prima Leiliane. São matéria-prima para a produção de queijos e requeijões de vários tipos. As 300 peças produzidas por semana abastecem feiras em Anápolis. A rotina é difícil, mas Leiliane acha uma bobagem pensar que trabalho duro é coisa só para homem. Eu acho que a capacidade está dentro de cada um e cada um executa ela da melhor forma possível. Acho que tanto homem quanto mulher. Tanto é que tem muito homem hoje que trabalha na área de mulher e muita mulher que trabalha na área que era só de homem. Então isso é um mito. No outro canto da fazenda estão as mães das duas, dona Márcia e dona Elisabeth. Elas são responsáveis pelo cultivo de hortaliças. São 30 variedades. Tudo vai para consumidores na cidade. Elisabeth é de Ipameri, mas já está nessa propriedade há 18 anos. Já trabalhou só com homens antes e se deu bem com eles. Por isso, não achou nada demais quando essa realidade se inverteu. A gente procura sempre respeitar o espaço do outro, tanto da mulher quanto do homem. Aqui a mulher destaca mais porque é mais mulher. A gente escolheu trabalhar com a terra, com o gado, com as criações. E a gente faz isso com muito amor e envolvendo todos. A realidade aqui da dona Elisabeth é exemplo de uma transformação que está acontecendo no Brasil. Recentemente o IBGE lançou um resultado de uma pesquisa que mostra que de cada 10 propriedades rurais produtivas, 3 são chefiadas por mulheres. E a gente vê aqui que se depender da família da dona Elisabeth, essa estatística vai só continuar aumentando. Porque olha só a próxima geração aqui da família já sendo preparada para o trabalho. Bruna, a mais jovem, foi quem teve a ideia e ensinou o bordado às outras. A produção é de 10 panos de prato por semana que são vendidos na cidade. Você que começou com o bordado, né? Uhum. Agora as companheiras estão juntas? Sim. Você acha que tem diferença do seu trabalho aí com o de algum menino? Se for na competição assim, você acha que perde? Acho que eu ganho. É mais trabalhadeira ainda do que um homem? Uhum. Sim. Que gracinha, né? Já aprenderam. E o Brasil tem um rebanho de 226 milhões de cabeças de gado. O país é um dos maiores exportadores de carne do mundo. O vice-presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, Romildo Machadinho, bateu um papo comigo e falou desse mercado tão promissor. O Brasil tem um estigma de não ter uma boa carne. Esse estigma caiu sobre o Brasil porque nós não fazemos o marketing do que nós produzimos. O Brasil só faz um marketing para se defender, como foi no caso da Operação Carne Fraca. A grande prova de que a carne do Brasil é de uma qualidade extrema é que uma doença que de fato causa a morte do ser humano, que é a vaca louca, nunca houve registro de nenhum caso dessa doença no Brasil. 80% do que o Brasil produz tem que ser absorvido pelo mercado interno. Então qualquer porta nova que se abre para a gente aumentar nossas exportações traz uma esperança para o mercado produtivo de aquecimento, de aumento de demanda e consecutivamente da oferta do nosso produto. O que seria o cenário perfeito para o produtor hoje? O cenário perfeito para o produtor é um ministro de relações exterior atuante e forte e com credibilidade para abrir cada vez mais porta para todas as mercadorias que o país produz desde o grão até o produto final, que seja a carne de porco, de suíno, de aves ou de bovinos para a gente conseguir tirar a responsabilidade de absorção da nossa produção do mercado interno para a gente não ficar susceptível a possíveis crises econômicas como a que o Brasil ainda está enfrentando. Por que você acha que a Rússia repensou em comprar a nossa carne? Primeiro, porque a nossa carne é de extrema qualidade, o brasileiro é muito profissional na forma de produzir. Nós produzimos um boi verde, que é uma carne saudável, apontados por alguns cardiologistas como sendo mais saudável do que a carne de confinamento. E o segundo aspecto é que não tem de quem comprar. Então, eles voltaram a comprar do Brasil pela nossa qualidade, pelo nosso preço e pela falta de um fornecedor porque o mundo é muito dependente de Brasil, Estados Unidos e Austrália no que diz respeito à carne. Nós temos o Uruguai que produz uma carne muito boa, mas num volume muito pequeno. E por falar em exportação de carne, Goiás deve bater recorde de exportação de carne bovina esse ano. O Estado deve exportar mais de 230 mil toneladas de carne, contabilizando negócios que podem até chegar a um bilhão de dólares. Até outubro, foram exportadas mais de 195 mil toneladas. De acordo com o Ministério da Agricultura, a quantidade vendida para o mercado externo é recorde nos últimos 20 anos. Hora da gente conferir o preço médio da Arroba do Boi aqui para esta semana. Boi Gordo Preço Médio Arroba à Vista, Moza Arlândia, R$ 133,77. Em Porangatu, R$ 136,66. A variação é positiva em 0,30%. E para esta semana também, a soja Balcão Preço Médio a saca de 60 quilos em Vicentinópolis, sendo comercializada a R$ 70,00. Silvânia, R$ 72,00. A variação é positiva em 0,54%. E o Sindicato Rural, a Universidade de Rio Verde e o Instituto Federal Goiano se uniram para ajudar o produtor a combater a ferrugem asiática na plantação de soja. A doença é causada por um fungo e tem preocupado muitos produtores. A ferrugem asiática é uma das grandes doenças da cultura da soja na atualidade. E diante deste fator, o Sindicato Rural de Rio Verde promoveu um evento para debater o assunto. Para ajudar no diagnóstico e acompanhamento da doença, o Laboratório de Fitopatologia do Sindicato Rural, a Universidade de Rio Verde e o IFG estão oferecendo aos produtores o monitoramento da ferrugem. A doença foi descoberta no Japão há mais de 100 anos, mas teve seu primeiro caso no Brasil na safra de 2000 e 2001. Em 2002, a doença chegou em Goiás e atualmente os únicos produtores de soja que não detectaram a doença são os do estado de Roraima. É uma das maiores preocupações na cultura da soja e para ajudar os produtores, uma equipe recebeu um treinamento sobre a identificação da doença. Através de um microscópio, é possível identificar a ferrugem e assim iniciar o combate. Nessa folha aqui não se encontra a ferrugem. Já nessa aqui possui os esporos da ferrugem nessa folha e já está identificado, já está no estágio muito avançado. Mas existem outras técnicas que podem ajudar no diagnóstico preliminar da doença. É o que explica a técnica do Sindicato Rural. No caso, ele pode pegar um saco plástico, onde ele coloca a folha que ele suspeita que tenha ferrugem, um algodão, ele molha, deixa úmido, coloca dentro e guarda com ar. No caso, foi o que o agricultor fez nessa amostra aqui. Aí ele consegue ter uma suspeita que sim ou que não que se tenha ferrugem. Ele traz para a gente e a gente pode confirmar. E para ver como que essa técnica funciona na prática, a gente veio até uma lavoura de soja aqui na cidade de Rio Verde. Professor Hércules Campos mostra para a gente agora como que é feito esse procedimento, que serve para ter um estudo inicial, se tem ou não a possibilidade de estar aqui instalada na plantação a ferrugem asiática. Professor, como é que faz esse recolhimento aqui? Sim, o ideal, nesse momento, nesse estágio que se encontra a soja, a gente observa aqui que ela já está no início da fase reprodutiva, do florescimento. A entrelinha já está quase no fechamento. É interessante que ele se dá atenção a essas folhas da metade inferior da planta, ou seja, do terço inferior. Então, essas folhas, elas devem ser coletadas, colocadas dentro de um saco plástico. E para manter a umidade, é interessante, dentro desse saco plástico, ele colocar ali um algodão umedecido, ou um papel também molhado, para que não perca as características da folha até chegar ao laboratório. Então, isso aí é muito importante para ter um diagnóstico mais preciso no laboratório. Além de diagnosticar a doença, é necessário também fazer um monitoramento. Mas é aí que entra a cautela, pois doenças semelhantes podem confundir o produtor. Sim, existem outras doenças aí que ocorrem na fase vegetativa da planta, né, que causam manchas nas folhas, embora não formam pústulas, mas que pelas manchas, às vezes, pode causar algumas confusões. Principalmente em condições de campo, né, que, às vezes, na falta de uma lupa, né, e acaba confundindo. Até o porquê do enviar no laboratório essas amostras de ferrugem, isso aí dá uma segurança maior, né, para essa identificação. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas lesões, algumas folhas lá, já lesionadas, né, que são típicos de mancha parda, né, não é a ferrugem asiática. Então, algumas fases dela inicial, o produtor, ele pode ficar na dúvida se é ou não a ferrugem. É nesse período chuvoso que a lavoura de soja começa a florescer. E também é o período onde tem que ter o maior cuidado com a ferrugem asiática. O por isso deste laboratório tão importante, com produtores e professores especialistas no assunto. Afinal, a perda pode chegar a mais de 70%. Praticamente, de 2002 para cá, a gente sempre tem contato com ela, sempre está fazendo os manejos, e sempre muito alerta com ela, porque é uma doença muito agressiva. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A comidinha da roça é famosa nos quatro cantos do país, e agora, até a alta gastronomia, é influenciada por ela. Para valorizar os pratos típicos do Estado, o Senar Goiás realiza nas cidades do interior o Festival Receitas do Campo. E para bater um papo delícia, hoje, eu recebo a Andréa Peixoto, coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás, e também uma cozinheira de mão cheia, né Andréa? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. A gente vai saber agora como é que é realizado esse festival e quem são as pessoas que participam. Os festivais de receitas do campo, eles são realizados naquelas cidades que manifestam, através do Sindicato Rural, o interesse em realizar o Festival de Receitas do Campo no município, onde acontece a mobilização das pessoas que têm uma receita com história, uma receita com a carga cultural, histórica, significativa, para estarem apresentando essas receitas no Festival de Receitas do Campo, para serem julgadas e compor o livro Receitas com Histórias do Campo. Tá certo. Gente, essa proposta é tão interessante que contempla até a produção do livro de receitas com histórias do campo. Explica pra gente o significado desse livro, Andréa, para a culinária goiana, e como é que a gente pode fazer para ter um exemplar desse? Esse livro hoje representa o quê? Cultura e história gastronômica do nosso Estado. Só que é uma cultura e uma história onde traz ali a possibilidade das pessoas vivenciarem aquilo que nós vivíamos na cozinha, nas áreas de lazer das fazendas dos nossos antepassados. E quem que pode e como adquirir esse livro? Esse livro hoje é oferecido no formato digital para todas as pessoas que tiverem interesse em acessar. Ele está disponível no site do Senar e também da FAEG. Que delícia, gente. Só de ver essas imagens, né? Agora, como é que vai ser esse Festival de Receitas do Campo no ano que vem? E quem quiser conhecer um pouco dele aqui em Goiânia, tem evento agora no começo do mês? Sim. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma pequena amostra em um evento que vai acontecer agora no início de dezembro, a partir do dia 4 de dezembro, é um evento chamado Em Chefes. É um evento organizado por chefes de cozinha, né? De todo o país estarão reunidos ali, tendo esse contato com a culinária, a diversidade culinária do nosso país. E lá nós vamos estar demonstrando um pouquinho da culinária típica da fazenda. Ok, André. E para o ano que vem, nós estamos com a proposta de trabalhar festivais temáticos, onde vamos resgatar as receitas típicas, mas com tema específico de cada região. Mara que a gente possa conhecer aqui no Agro também os vencedores desse festival e trazer os pratos para a gente experimentar também. Claro, vamos ter o maior prazer em apresentar e trazê-los. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. E no próximo bloco eu vou mostrar para você a produção de farinha de mandioca na cooperativa do Cará, em Bela Vista. Tem farinha para todos os gostos. É já, já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. E a cigatoca negra é encontrada em plantações de bananas em Goiás. A praga veio de outro estado e foi detectada a ocorrência da cigatoca em áreas não comerciais de bananas na região oeste de Goiás. Desde 2006, o estado é reconhecido pelo Ministério da Agricultura como área livre de cigatoca negra. E agora a gente vai para a nossa agenda desta semana. Tem curso para você de ferrajamento de equinos do dia 4 até o dia 7 de dezembro. Tem 12 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Trindade. E para esta semana também tem operação e manutenção de tratores agrícolas. É um curso do Senar em Goianésia do dia 6 até o dia 8. Tem 16 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações do Sindicato Rural de Goianésia. E também tem outros cursos lá no sistema faeg.com.br. Terminou na semana passada o prazo para a vacinação dos rebanhos de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa e contra a raiva dos herbívoros. Essa foi a segunda etapa da campanha em 2018. Em 2018 foram imunizados animais de 0 a 24 meses. Depois de vacinar, os produtores têm até 5 dias para entregar a declaração do procedimento. O formulário para a declaração deve ser preenchido no site da Agrodefesa. www.agrodefesa.gov.br Olha só, gente, nós recebemos um vídeo e eu quero dividir como você está circulando nas redes sociais. Olha que coisinha mais lindinha a gente aprende desde pequenininha a cuidar dos animais. Olha o que esse rapazinho vai fazer. Vai alimentar esse bezerro. Ele chama ele. Olha lá. Deve ter no máximo uns 2, 3 anos, né? Leva a ração. Coloca lá no coxinho para ele. Olha lá. Que coisa mais linda. Vai ganhar um cafuné ainda, ó, bezerrinho. Aí ele parou de comer. Volta, vai comer, rapaz. Já é um vaqueirinho, né? Você está assistindo o AgroRecord? Então manda uma mensagem para mim. Eu quero receber suas mensagens, sugestões de pautas, envia vídeo, conta para a gente. Como é que está o AgroRecord? Você está gostando? O nosso WhatsApp é 982-22-0018. E você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Os programas que já passaram estão todos lá. youtube.com.br E agora eu vou mostrar para você como é feita a farinha de mandioca. Essa semana, eu e a minha equipe, nós gravamos na cooperativa do Cará, em Bela Vista de Goiás. É uma cooperativa de pequenos produtores que começou na década de 50, com poucas famílias. E hoje tem participação de mais de 300 pessoas. Trabalho e muita dedicação que passam dos pais para os filhos. A cooperativa tem hoje 650 hectares de área plantada de mandioca na região de Bela Vista. Na época da safra, chegam a arrancar 500 toneladas de matéria-prima por mês. Aqui no Mandiocal, a rotina é praticamente essa todos os dias. Tem que começar cedo. A gente já tem no mercado máquinas que vão afofar a terra para arrancar a mandioca. Mas o melhor jeito ainda é esse aqui, ó. Manual. Igualzinho o Ivan está fazendo. Tirou, despencou. E aí vai virar farinha ou então virar polvilho. Ivan, quanto é que uma pessoa consegue arrancar de mandioca em meio período? Porque tem que ser antes do meio-dia, né? É, antes do meio-dia. Porque depois fica complicado. Olha, em média de duas toneladas. 2 mil quilos? 2 mil quilos, sim. Na época da safra mesmo, quantas pessoas ficam aqui trabalhando? Em média de 52 pessoas. Cada um trabalha individual. Cada um arranca o seu. Mas cada um arranca em média de duas toneladas. É bastante coisa. Bastante coisa. Isso, por isso que tem que ser a cooperativa. Tem que ser a cooperativa, senão não vai. Aqui em Bela Vista, a variedade plantada é a IAC-12. Olhando assim, comparando a minha altura, é um pé que fica bastante alto. Tem bastante rama que já vai ser replantada daqui a pouco. E essa variedade, ela é muito mais enxuta. Tem muito mais amido. O que vai fazer render muito mais lá na produção. E a casca sai com mais facilidade. O que vai facilitar lá na fábrica para quem está trabalhando. Toda essa rama separada vem para cá para ser plantada novamente. O mais rápido possível. Antigamente, era assim, era um pouquinho menor. Abria com a enxada e eu até perguntei, cadê a enxada? Nem enxada tem mais na hora de plantar. Era assim, com o pé mesmo, o produtor fazia, né? Agora as coisas mudaram. A evolução chegou também na plantação de mandioca. Um tanto de rama desse aqui, a gente ia precisar de quantas pessoas, né? Se fosse manual. É, umas 10 pessoas para plantar 4 hectares no dia. Hoje, 3 pessoas fazem mais de um dobro que os 10 faziam. Hoje, o plantio é todo mecanizado. Aqui ficam 2 pessoas, eles pegam a rama, colocam ela ali no funil e ela fica cortadinha em 18 centímetros cada maniva e faz o plantio de 1 metro por 1 metro. Tudo medidinho. Tudo medidinho, tudo exato. Tudo certinho. Daqui quanto tempo já pode colher? 1 ano, 14 meses já pode colher a mandioca. Por isso que tem que estar sempre... Tem que estar sempre plantando para sempre colher. Da lavoura, a mandioca segue para a fábrica, que fica na sede da cooperativa, onde é descarregada. Aqui, começa o processo de produção da farinha. Assim que a mandioca chega aqui na fábrica, os meninos colocam ela no descascador de mandioca e lavador, onde vai sair a terra e tirar a película escura da mandioca. Após isso, as meninas são responsáveis de retocar. Se ficou um restinho de película escura, elas terminam de tirar. Depois disso, ela vai para o ralador de mandioca, que vai deixar a massa ralada. Após isso, ela vai para o processo de misturar o corante para definir o tipo da farinha. Depois disso, vai para a prensa, onde é retirada a água da mandioca. Depois de seca, essa massa passa pelo ralador, passa por uma peneira, mas aqui ela vai passar novamente por outra peneira. Ela vai ficar fininha e vai ficar uniforme assim, pronta para cair nesse forno, que a gente chama de forno rotativo. E aí, o ponto é no olho mesmo. Se ela vai ficar mais sequinha, mais torradinha, ficando mais torrada, fica mais douradinha. Mas não tem como falar de farinha sem lembrar do polvilho do cará e da tradição que fez nascer a cooperativa que existe hoje e beneficia tantas pessoas de uma mesma família. Depois de todo esse processo de produção, tem embalagem de todos os tamanhos e para todo tipo de mercado também. Aqui, o negócio começou com o polvilho, mas hoje tem até tapioca, mandioca e natura. Neto, a paixão e a tradição começou aqui, com o polvilho do cará, né? Exatamente. A nossa tradição aqui do polvilho do cará começou lá atrás, 60 anos atrás. Por que polvilho do cará? Explica para quem está assistindo a gente. As pessoas às vezes confundem, acham que é feio do cará, mas não, porque o córrego aqui chama cará. Então, o polvilho nosso, a marca, foi conhecida como polvilho do cará. Porque começou ali, as margens do rio? Começou aqui, todo mundo aqui é a nossa família, e hoje são mais de 300 pessoas, todo mundo parente. Foi construída na base da mandioca, na tradição que foi passada de geração em geração, a questão dos derivados da mandioca. A gente tem muito orgulho de trabalhar com isso. Quem é que começou isso na sua família? A gente começou aqui com o meu bisavô e a minha bisavô. O meu bisavô foi um homem muito de valorizar o trabalho coletivo, da importância de a gente estar sempre junto com as famílias, trabalhando unido. E graças a Deus isso foi possível para ajudar a nossa cooperativa a se fortalecer. A gente fundou a cooperativa aqui em 2005, porque a gente estava com muita dificuldade, a nossa região estava acabando, porque um parente estava disputando com o outro mercado. A gente viu que se a gente continuasse desse jeito, todo mundo ia mudar e ia acabar tudo. Então, graças a Deus, nós demos esse passo de trabalhar junto e montar a cooperativa. Aí a cooperativa veio para resgatar a tradição, continuar, não parar de fazer o fulvilho e a farinha, mas também veio para organizar tudo isso. Exatamente, porque antes a gente não era profissional. Cada um fazia de um jeito e não tinha organização. E a cooperativa fez isso para fortalecer os produtores, a gente melhorar o jeito de produzir e conseguir alcançar novos mercados. E graças a Deus, com a cooperativa, a nossa região teve uma evolução muito grande. Não só econômica, mas principalmente social. Porque hoje os meus primos, as crianças têm acesso à educação, a gente tem um futuro, a gente tem capacidade de mudar de vida e continuando morando na roça, que isso é o mais importante. Para nós, a gente não abre mão de manter aqui na roça, porque aqui é a nossa raiz. Qual que é a grande lição que a gente aprende trabalhando em família, trabalhando com polvilho e com a farinha? A lição é que vale a pena, que trabalhar com a família não tem nada igual, porque as nossas raízes são essas e é isso que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos. Continuar morando aqui e vivendo nesse lugar maravilhoso que é a região do Caralho. Coisas que a gente gosta de fazer em família, né? Pamonha, polvilho e farinha. São coisas nossas, né? Obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!